O governador de São Paulo, João Dória, afirma que faria tudo diferente de Jair Bolsonaro se fosse presidente. A reportagem é de Fernando Martins. Em entrevista ao novo programa da Jovem Pan News Fortaleza, o governador de São Paulo, João Dória, disse que se fosse presidente em relação à pandemia de coronavírus, faria o oposto ao que Jair Bolsonaro fez. Ao programa Jornal da Manhã, em entrevista com Patrícia Caldeirão, Dória classificou Bolsonaro de negacionista e desumano. Exatamente o oposto daquilo que ele fez. Teria recomendado a quarentena, teria apoiado governadores e prefeitos nesse sentido, teria recomendado e tornado obrigatório o uso de máscara, teria feito o esforço para comprar muitas vacinas, várias vacinas, e teria iniciado a vacinação em outubro, como nós poderíamos ter feito, depois já tínhamos a vacina aqui em São Paulo, a vacina do Butantan, a Coronavac, para iniciar a vacinação. E teria respeitado os mais pobres, os mais humildes. Sobre um possível impeachment do presidente, Dória disse que isso cabe aos parlamentares, mas só deve acontecer com as mobilizações de rua. No entanto, com a pandemia, não é, em sua opinião, momento para realizar aglomerações. Nós teremos que aguardar talvez até o mês de outubro, onde já teremos o processo vacinal completo na primeira dose, e as pessoas estarão dentro de uma imunização aceitável para fazerem manifestações e aglomerações. Sem o povo na rua, eu não acredito em impeachment no Brasil. O programa Jornal da Manhã, entrevista com Patrícia Calderon, será transmitido pela Jovem Pan News Fortaleza todo sábado, pelo rádio e nas plataformas digitais do Grupo Cidade de Comunicação, em vídeo. A entrevista completa com o João Dória vai ao ar no dia 10 de julho. A estreia do programa ocorre neste sábado, dia 3, e o entrevistado será o governador cearense Camilo Santana.